Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Ela é o Lubramim, me chamou de gostoso Ela é o Lubramim, me chamou de gostoso Vou falar de novo pra tu Ela é que pau, que pau, ela é que pau de novo Ela é que pau, que pau, ela é que pau de novo Ela é que pau, que pau, ela é que pau de novo Oi, taca pau, joga pau, taca pau nessas piranha Taca pau, joga pau, taca pau nessas piranha Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Taca pau, DJ Nino Murila Azevedo, terror de São Paulo, não tem jeito É o DJ Nino Ela é o Lubramim, me chamou de gostoso Ela é o Lubramim, me chamou de gostoso Vou falar de novo pra tu Ela é que pau, que pau, ela é que pau de novo Ela é que pau, que pau, ela é que pau de novo Oi, taca pau, joga pau, taca pau nessas piranha Taca pau, joga pau, taca pau nessas piranha Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Taca pau, DJ Nino E aí, Murila Azevedo Tá valendo, DJ Nino? É o DJ Nino Negu Tá valendo, DJ Nino, 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 Nino